Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Ei bandida, ei bandida, ei bandida Ei bandida, isso tu não conta, tudo que tu tem é patrocínio Tu velho que te banca, tu velho que te banca Tu velho que te banca, tu velho que te banca Tu velho que te banca